É o terror do interior, caralho, é a fúria do Ipiranga, porra É a tropa dos tubarões, tem que respeitar, caralho, é o lado ar Terror, terror, terror do interior, que sempre vai reinar Fúria do Ipiranga, o terror do lado ar E na linha de frente, o Lende puxa o bonde Tropa dos tubarões, só mão no que se responde Aqui em Santa Cruz, já tá tudo dominado Quebra, quebra, toca gay e bota pra sair voado Pra quem desacreditou, nós já dominou geral Pesadelo dos pilantros, quem encara passa mal Toca gay já tá ciente, que a fúria é o pesadelo Quando vê os tubarões, eles se cagam de medo É melhor ficar esperto, quando a fúria chegar É a tropa dos tubarões, guerreiros do lado ar Corre, corre, toca gay e a fúria chegou Tropa, tropa dos tubarões, a maior do interior O milho vacilão, tá ligado, é nós que manda Tropa dos tubarões, é a fúria do Ipiranga Corre, toca gay e a fúria chegou Tropa dos tubarões, a maior do interior O milho vacilão, tá ligado, é nós que manda Tropa dos tubarões, é a fúria do Ipiranga É a fúria do Ipiranga É a fúria do Ipiranga Terror do interior, que sempre, sempre vai reinar Fúria do Ipiranga, o terror do lado ar E na linha de frente, o lende puxa o bonde Tropa dos tubarões, só mão no que se responde Aqui em Santa Cruz, já tá tudo dominado Quebra, quebra, toca gay e bota pra sair voado Pra quem desacreditou, nós já dominou geral Pesadelo dos pilantros, quem encara passa mal Toca gay já tá ciente, que a fúria é o pesadelo Quando vê os tubarões, eles se cagam de medo É melhor ficar esperto, quando a fúria chegar É a tropa dos tubarões, guerreiros do lado ar Corre, corre, toca gay e a fúria chegou Tropa, tropa dos tubarões, a maior do interior O milho vacilão, tá ligado, é nós que manda Tropa dos tubarões, é a fúria do Ipiranga Corre, toca gay e a fúria chegou Tropa dos tubarões, a maior do interior O milho vacilão, tá ligado, é nós que manda Tropa dos tubarões, é a fúria do Ipiranga É a fúria do Ipiranga É a fúria do Ipiranga É a fúria do Ipiranga